O que vocês vão ter que ter um pouco de fé? E imaginação Muita imaginação Não, não, tem que ir tranquilo já Aqui a bexiga O Bolsonaro seria essa posição Os grandes lábios Comissura ventral Aqui você tem o clitóris Clitóris Aqui o ânus Aqui você tem o que? A vagina Vamos pegar aqui, está aberto Vou seccionar aqui os grandes lábios Bexiga E o osso externo da uretra O osso externo da uretra Depois do osso externo da uretra Você tem o hímen Depois a vagina Ok? Então vagina Se o Zé pedir para vocês na prova Acho que ele vai pedir o que? A relação Com quem que a vagina se relaciona dorsalmente Então dorsalmente com o reto Ok? Aqui em cima está passando o reto Então se ele pedir a vagina Então se ele pedir a vagina Com quem relaciona dorsalmente Com o reto E ventralmente, gente Com a bexiga E a uretra Tá? Então de vagina Se ele pedir Então seria a relação Da vagina Tá? Então dorsalmente com o reto E ventralmente com a bexiga E uretra Bebeja Isso aqui é polvino Obrigado 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 Obrigado.